Boa tarde, bom dia, boa noite. Como todos já sabem que é um FT-500 no EA111, o intuito desse vídeo é somente mostrar a instabilidade que eu consegui na marcha lenta, através das regulagens que eu mesmo criei, o mapa eu mesmo criei no cupido de ninguém, foi na raça. Deixa eu só mostrar a sonda, já está em período de aquecimento. Já acabei de ligar a chave, beleza. A partida. O valor de lâmbida. Vamos lá. Aqui, vou estressar. Estou estressando. Ao máximo a direção hidráulica soltei. Pode ver que o ponto abaixou sozinho. Ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado. Estabilizado. Forçar a direção hidráulica. Pode ver que sobe o ponto. Soltei. O ponto começa a descer. Aceleração. Com o ar-condicionado ligado. Não morre. Não morre. Desligando o ar-condicionado. Está ligado. Desliguei ele completamente. O valor da sonda sempre buscando a estequiométrica lá. Meu mapa de injeção. Mapa de ignição. Está trabalhando em sistema sequencial. A ignição. Olha lá. Aqui onde está o mapa. Parte de ignição. O mapa. Ángulo de fase da injeção. Deixa eu mostrar para vocês. Malha fechada. Sequencial. Só a ignição que está com o centelha perdida ainda. Está aí o carrinho. Bem estabilizado. É. A câmera que desfocou agora. Só para ajudar. Perdi o foco da câmera. Voltou. Só para vocês verem. Esse pequeno desvio. Esse pequeno. Parece que deu uma alteração na rotação. Foi o eletroventilador. Que já acionou. Eu botei uma compensação por eletroventilador. Para que? Que eu não quero ele. Ele. O carro apagando. Ou tendo queda de rotação. Quando o eletroventilador entra. Está vendo? Esse é o carrinho. Como ficou a injeção. Depois de. O primeiro vídeo que eu faço. Depois de tudo ajustado. Está bem estabilizado. Gostei muito do resultado. Da FT. E o carro está muito econômico. Consumo. Posso dizer que. Bem próximo. De consumo original. Claro. Se você meter o pé. Acaba. Acaba. Economia. Dá um like aí. Ajuda a divulgação. Obrigado. Mais uma vez. Qualquer dúvida. Só perguntar aí. No campo. E. Tentarei responder. Obrigado. Valeu.